O repórter do povo não para, trazendo as informações de tudo que acontece na Serra da Ibiapaba. Hoje, dia 12 de janeiro de 2022, exatamente, já quase 11 da noite, quase 23 horas, 22 horas e 58 minutos. Estamos em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui no município de Tianguá. A repórter do povo chega aqui mais uma vez, para informar para você, nosso internauta, lamentavelmente, mais um desaparecimento aqui no município. Uma jovem do assentamento Nova Esperança, né? Do assentamento Nova Esperança, ela saiu de casa pela manhã e até estas horas ainda não deu qualquer informação à família. Agora, fique comigo aqui nessa nossa reportagem, porque tem muitos detalhes que você precisa saber. Já tenho a identificação completa dela e já vou adiantando a você que esta jovem sumiu, porque, segundo informações da família e tem provas com relação a isso, ela foi, digamos, aliciada por um rapaz. Conheceu um rapaz nas redes sociais, marcou um encontro com ele e, então, hoje pela manhã, sumiu e não deu mais nenhuma informação. As últimas mensagens trocadas com esse rapaz eram exatamente marcando o encontro e, desde que saiu de casa, ela não foi mais vista. Eu estou aqui com a mãe, a mãe da Emanuela. Pode vir aqui. Emanuela, né? Como é o seu nome? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Márcia, sou a mãe da Emanuela, da Francisca Emanuela. Eu vim aqui fazer um apelo, pedir para esse rapaz, se ele estiver com a minha filha, eu peço até, pelo amor de Deus, que ele convença ela a ir para casa. Eu quero ela de volta em casa, independente de qualquer coisa. Eu só quero ela de volta para casa. Manuela, se você estiver me ouvindo aí, eu te peço, encarecidamente, que você volte para casa. Eu não vou te bater, não vou fazer nada com você. Eu só quero que você volte para casa. Por favor. Bem, gente, relato de uma mãe preocupada. O pai dela está aqui também. Pode ficar aqui. O pai dela está aqui, ele não quer aparecer, mas também está aqui dando apoio. E, gente, uma situação complicada. Segundo o que a família que nos repassou, ela começou há alguns dias a conversar com esse rapaz, conversava em horários que a família não estava vendo, inclusive o celular que ela conversa. É o celular da mãe dela, certo? Ela não tem aparelho celular, mas, segundo a mãe, sempre que ela sai, ela avisa, né? Dá um jeito de avisar, né? Sempre, sempre. Todas as vezes que ela saiu, mesmo ela sem celular, ela sempre dava um jeitinho de pegar o aparelho de alguém e entrar em contato comigo, dizer, mãe, eu estou aqui. E dessa vez, não, ela sumiu e não me mandou nenhuma mensagem para dizer onde é que está. Por isso que eu estou muito preocupada. Não sei como é que ela está, se ela está bem. Espero que ela esteja bem. Uma jovem de 15 anos, ela conheceu esse rapaz, não se tem nenhuma informação a respeito dele, a família não o conhece, ninguém nunca viu ele e começou a conversar com ele, de repente sumiu, desapareceu no mundo e a família está aqui muito aflita. Eu tenho uma foto dela aqui, eu vou mostrar para vocês a foto da Emanuela. A foto é essa aqui. Olha aí. Vê se dá para pegar aí, Robert. Essa aí é Emanuela, gente. Ela saiu de casa hoje, por volta de que horas, mais ou menos? Sete da manhã. Sete horas da manhã. Até agora, já há mais de onze horas, ela ainda não voltou para casa. Possivelmente esteja com esse rapaz de nome Diego, né? Que é o que a família nos repassou, ela conheceu ele nas redes sociais. E aí, sumiu. Possivelmente esteja com ele. Se esse rapaz, inclusive, estiver acompanhando a nossa transmissão, ou alguém da família dele, ou alguém que conhece ela, viu por aí, tem alguma informação? Estão ligando aqui, dizendo que ela está na casa dessa mulher aqui. Fala coisa. Já apareceu. Está na casa de quem? Está na casa de quem? Olha aí, gente. Informação exclusiva. Chegando urgente aqui. Oi. Ela está na casa da mãe do Diego. Da mãe do Diego? Olha aí, gente. Você mora onde? Exclusivo, viu? Você mora na Rua Paturi. Na Rua Paturi? Ela chegou aqui só. Foi, porque não chegou aqui só. Ela reina quase da manhã. Eu perguntei que ela já tinha de quinze e seis anos. Ela disse que você... Ela tem quinze anos. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu estava dormindo. Ela saiu escondida. Estou desesperada aqui. Já fiz até boletim de ocorrência. Eu vou passar para ela para você falar com ela. Pronto, gente. A gente vai deixar a privacidade aqui com a família, mas tudo indica que já foi encontrado. Já foi encontrada. Agradecimento. Muito obrigada a todos que me ajudaram. Não aconteceu nada com ela. Ela estava comigo na UPA. Eu cheguei a guardar mais ela e o meu menino. Eu fui consultar. E o Diego. Nós estávamos na UPA. Nós quatro. Pois é. Pois eu mandei... Ela está bem. Ela não aconteceu nada com ela. Ela está gripada? Está não. É o meu menino que eu fui consultar. Bom, gente. Está aí as informações aí para cá, Robert. Vamos deixar a família aí agora à vontade, né? Mais um caso resolvido. Graças a Deus. Rapaz, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Porque... Está aí. Nós estamos ao vivo aqui. A gente já ia fazer a reportagem informando o desaparecimento dela. E exatamente no momento que a gente está ao vivo, a menina aparece. Graças a Deus. Motivo de alegria muito grande. Olha, imagens exclusivas. Viu? Essas imagens que você acompanhou aí são exclusivas. Certo? Exclusivas da TV Ibiapaba, equipe do Repórter do Povo. Ajudando a população. A menina desapareceu. Conheceu esse jovem que a gente não conhece ele. Nós não estamos aqui também incriminando ele nem nada, não. Até porque jovem é assim. Pode conhecer alguém. Sai de casa. Você sabe muito bem como é. Segundo as informações da própria família. Ela tem alguns problemas. Toma remédio. E são uma série de fatores que podem ter ocasionado essa atitude dela. Mas o fato é que já foi resolvido. Ela já foi encontrada. Já está tudo ok. Não está? Pronto. Agora a mãe dela só agradecer. Está tudo ok, gente. Muito obrigada por tudo mesmo. Deu tudo certo. O rapaz entrou em contato comigo. Disse que ela está na rua Paturi. Lá no fórum. Lá para a banda do fórum. Está bem. Eu estou indo. Disse que não aconteceu nada com ela. A mãe dele me garantiu. E eu estou indo agora buscar ela. Viu? Muito obrigada a todos. Pronto. Muito obrigada. Muito obrigada a reputagem. Obrigada por ter me atendido na hora que eu precisei. Sou muito grata a você. Muito obrigada. Nós estaremos sempre à disposição de toda a população de Tiagoense e Ibiapabana. Agora você informa ali a polícia, né? Lá que apareceu. E eles vão tomar as providências. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Olha, gente. Amém. Olha, gente. Está aí. Mais um caso resolvido. Tudo bom? Boa noite. Mais um caso resolvido. Graças a Deus. Com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Com a ajuda também da nossa equipe. Tenho certeza que após o início das imagens aí, alguém compartilhou. Com certeza alguém lá na casa lá viu a matéria e resolveram entrar em contato. Porque só foi nós entrar ao vivo que mostramos a foto dela. O celular da família já tocou. Falando onde era que ela estava. O jornalismo tem força nas redes sociais. A TV Ibiapaba vai chegando e fazendo esse trabalho brilhante que você acompanha através das nossas redes sociais. Eu sempre digo, eu acredito na força do jornalismo local, do jornalismo de rede social, do Facebook, do Instagram, no YouTube. Todas as nossas plataformas digitais. Continue acompanhando o nosso trabalho. Continue conosco. Aqui você se informa de tudo que acontece. Aqui você se atualiza. E aqui nós também mostramos mais um final feliz aqui na cidade de Tianguá. Jovem vai voltar agora para os braços da mãe, para os braços do pai, para o seio familiar. Em seguida aí vão decidir como é que vai ser o desfecho dessa história. Mas é um final feliz, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Ele é muito importante, o seu comentário. No apoio aqui do Cine Ibiapaba, do AL Adesivos, no apoio também da FC Proteção Veicular. Escola Epaf, que é aqui do lado da Civil. Kleber Teclas, Instrumentos Musicais, Funerária e Ótica, Majestade Real. A UOL Pizzas, LIA Cosméticos, Horizonte Móveis também, Ceará Grill. Táxi Ibiapaba, você aciona o Táxi Ibiapaba, o telefone é 9219-7814. Táxi de qualidade, com excelência, tá bom? Em toda a Serra da Ibiapaba. Solicite bolos e lanches. Prestadora Openha, Secasa, Connect Distribuidora, Varejão das Frutas, Lava Jato, Irmão Nilson, Tec Gamer, Smart Shop, FF Clean, Service, Hot Sushi, Rodrigo Rolim, Produtos Agrícolas, Becânica Diesel, Charlie Brau, Unishop Móveis Eletros, Unishop Multimarcas, Pator Forte, Loteamento também, Boa Vista, CDBN, Estucatão das Motos, Farma Popular, Alinhautos, Lojas Pegpa, Pousada Serra Bela e Centro Universitário Uninte. Obrigado. Imagens de Robert Vieira, muito boa noite pra você e que Deus abençoe. Aqui o seu amigo repórter do povo para a TV Ibiapaba.